Diretores do Hospital Instituto Policlínica e da Construtora Monte Sião apresentaram à imprensa o projeto do novo Complexo Médico Hospitalar que será construído em Pato Branco. A obra será feita neste terreno cedido pela Policlínica com acesso pela Avenida Brasil ao lado da atual estrutura do hospital. Ivânio Guerra, diretor da Policlínica, destaca que a instituição hospitalar que é filantrópica, não investirá recursos na construção. Nós cedemos porque é um custo muito alto e também se nós fôssemos pedir para o Estado com certeza eles não fariam porque nessa fase é difícil. Então nós assumimos isso, não fomos pedir verba para o governo, não. Nós trocamos com o construtor, construtamos de área, uma permuta de terreno por construção já pronta. Não tem o recheio, né? O recheio depois, entre tudo o que precisa, é mais do que o valor que tem. Então nós estamos nos preparando, sim, para equipar. Toda a área que será construída neste local terá ao final 40 mil metros quadrados. 4.500 metros quadrados referente à nova ala do Instituto Policlínica. Serão necessários investimentos na ordem de 130 milhões de reais para construir todo o complexo. Dinheiro será captado no mercado. Com o novo complexo, o número de leitos passará de 147 para 175, com a expectativa de ampliar os atendimentos pelo Sistema Único de Saúde. Em 2018, o Hospital Policlínica teve 81,9% de atendimentos via SUS. O projeto já contempla uma futura ampliação, com a possibilidade de aumentar de 28 para 56 leitos. O diretor-proprietário da construtora Monte Sião, Edson Alves de Moraes, falou sobre a obra que vai gerar, na fase construtiva, 250 empregos diretos. É um complexo médico-hospitalar, na verdade, que está agregando vários segmentos ali. Que é a parte médica, que é o fundamental, que é a parte dos lofts para terceira idade, que é a parte das lojas e o estacionamento. O estacionamento vai ser composto de uma empresa, nós vamos vender cota dessa empresa, a parte de loft também, e as lojas serão comercializadas dessa forma para terceiros.